Música Um gaúcho que tem um pé no rock e outro na música instrumental. Cristiano Varisco é guitarrista e compositor. Ele apresenta uma espécie de sagrado ritual sonoro, incorporando múltiplas referências em formato de power trio. Música 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 Cristiano Varisco apresenta no instrumental Sesc Brasil músicas lançadas em três discos. Aline, trilha sonora para filmes imaginários e Lúcia McCartney. Esse último, inspirado no premiado conto do escritor Rubem Fonseca. É um trabalho independente, gravado por Thomas Dreher, produtor gaúcho, que já atuou com os mais importantes artistas e bandas lá do Sul. Entre eles, Vander Wildner, Graforreia, Chilar Mônica, Cachorro Grande e Júpiter Maçã. Legenda por Fonseca 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 Legenda por Fonseca